E aí, vitaminados? Aqui a Nanda. E aqui o Alana. Seja bem-vindo para mais um vídeo de... Spider, galera. E não é o Homem-Aranha. É, e nem mais um vídeo. É o primeiro vídeo. É, o primeiro vídeo é isso. Olha só. Vamos dar play e vamos já conferir. Vamos. Porque falaram que esse jogo é muito bom. Sim, foram muitas recomendações sobre esse jogo. E bateu aquele interesse, né? Aquela curiosidade. E a gente não jogou antes pra ter a experiência pela primeira vez em vídeo, beleza? Então, vamos nessa. Vamos conferir este jogo que está sendo tão falado. Sim, tem bastante player jogando. Olha. O que? Ah, beleza. Ai, caramba. E minha ainda? Ah, tá sendo escolhido. Ah, que legal. Que legal, meu. Não, você não. Não, não. Ah, minha então. Ixi. Nossa, que da hora. Muito bem feita essa parte. Gostei. É, é meio estranho, mas assim, a seleção de personagem é algo novo. Tá. Tá. Ha, 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 ha. Obrigado. Não, mas é sério, você é um bom menino, Godenot. É o que está falando pra Dani, está diferente. É, eu tenho orgulho de ser seu tio. Starving. Mores, mores. Vamos ver. Nossa, eu estou assim, ó. Meu personagem está assim. É, o meu está normal. Estou assim. Ah, é, mano. Qual foi? Olha lá, estou forte. O barulho foi esse. É, provavelmente foi nada, né? Mas eu vou checar. Eu já volto. Vou lá checar e já volto. Ah, mano. Eu estou muito assim. Adorei. Apanhou. Corre. Corre. Eu tomei um... Morreu. Eu tomei uma rasteira. Ai, caramba, esses... Uf. Esses jogos do Bloch. Nossa, mas esse aqui está muito bom, velho. Não, é um filme que tem aqui. Até então, né? Sim. Ok. Ela foi pra cabine, hein? Foi pra cabine, né? A casa. Que é outro nome, na verdade. É só chegar perto, eu não entendi. É só chegar perto da porta? Não sei. Deixa eu ver. Não, tem que clicar. Ah, tem que clicar. Tem que clicar, legal. Ah, aqui precisa de uma escada aqui em cima. Pode pegar, velho. Aqui a chave é azul. Não dá pra pular. Se eu cair daqui, eu morro? Ah, o Caí que pegou a escada. Boa. Ó, achei a... Encontrei a chave vermelha. Estou com uma chave amarela. Vamos ver. Nossa, que salva. Aqui, a chave vermelha. Achei. Estou com a chave amarela, não sei onde põe. Achei azul. Não tem como dropar. Azul, eu sei que é em cima. Azul é aqui em cima, mas... Nossa, olha isso. Que bizarro. Ela virou uma aranha. Que horror. Nossa, que creepy, velho. Aqui, a chave verde. O que é isso? Um telefone? Não sei. C4. Ah, C4 é bomba. O que é isso aqui? Tem uma foto aqui, ó. É real. It's real. E agora? A gente não sabe o que faz. It's real. Ai, meu Deus. Tá pra cá? Não. Ah, tem coisa aqui embaixo. Não tem a... Tá, você sabe onde é a chave verde? Não vi ainda. Deve ser lá fora, do outro lado. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Deu um jibre. Achei. É uma casa aqui fora. Achou? Eu tô com uma C4 na mão. Se você souber pra que serve. Deixa eu ver. Precisa de pilha. Ah, ela tá vindo. Bicho feio. Nossa. Ah, coloquei a C4. Tirei a madeira. Beleza. Chave roxa? Pulei aqui embaixo. Eu acho que eu vi a chave roxa. Eu vou me lascar. Eu tô preso aqui. Não, é vermelha essa chave. Ai! Não me pegou. Não. Nossa, que... Nossa. Ainda bem que eu consigo fugir. Meu Deus. É muito bizarro. É muito feio, mano. É muito feio. É muito feio, mano. Ih, censurou. Tá, tem mais algum lugar aqui pra usar crowbar? Precisa de uma chave americana lá fora. Chave americana não, né? Precisa de uma chave de ferramenta lá fora. Precisa. Eu tô com uma bateria. Meu Deus. A bateria? É. Ah! Que susto! Meu Deus! Sai, cabrúnca! Meu Deus, é muito feia, velho. Nossa, é bizarro como ela fica, meu. Ah, achei, achei. É muito feia. É aqui que foi a bateria? É, achei. Achou? Coloquei. Eu achei. Se você encontrar alguma chave laranja, é aqui em cima, viu? Tá. Eu sei onde tá a chave laranja. Ela abriu um cofre que provavelmente vai liberar alguma arma pra atacar. Fecha aí, caí. É bom deixar todas as portas fechadas, viu? Ela não me viu. É lá em cima, você falou? Nossa, é lá em cima. Tá. Beleza. Tá aqui. Cuidado, ela pode estar subindo aí, viu? E se desentupidou, não? Ai, que susto! Eu peguei um... Não, o Kaique pegou. Ai, meu Deus do céu. Você pegou, mano. Eu não sei o que é isso. Corre, 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 corre. Pula aqui, ó. Tá. Desci. Desci. Não sei pra onde que tem que ir, velho. Ok. Ó. O que que você achou na chave laranja? O Kaique pegou. Será que é a ferramenta? Não sei. Como vê? Deixa eu ver. Só que é bem... Ah, aqui embaixo precisa do... É, a ferramenta. De uma ferramentinha. Ela tava lá no começo. Bem no começo do jogo ainda. Eu vou te bater, Kaique. Vou bater no Kaique. Tá, deixa eu ver. A ferramenta tava lá no começo, mas alguém deve ter morrido com ela. Ó, tem uma teia de aranha com a armadilha dela. Me ajuda aqui. Não tem como ajudar? Aí, ó. Não. Nossa, que bem feita. Não fiz nada. Só passei só de você. Meu, que engraçado, velho. Deixa lá em cima. Bom, provavelmente então aquele crof... O crof, né? Aquele crofinho lá? Aquele crofinho, ele... Ele dá o spray pra deixar ela estunada. Como um... É. E é como a gente falou pra vocês, né, galera? Lembra que a gente trouxe o episódio do palhaço? Falou que agora é a moda esses tipos de jogos? E vai ter muitos. Sim, vai ter muitos mesmo. E isso é legal, né? Porque é o que a galera curte. É isso aqui, ó. É essa lata aqui. Bug spray. Ah, tá. Bug spray é pra jogar nela. Só que eu acho que não tem outra carga. Recarga de 23 segundos. Só que aqui em cima... Você já viu aqui em cima? Nossa, eu vi o Kaique morrendo. Já era. É o que a gente pegou o Kaique. Fui. Eu não faço ideia de onde deve estar... Essa ferramenta. Ah, aqui fora. É só pra começar. Eu vi o Kaique morrendo. Acho que... Provavelmente... Só vai, só vai. Ai, que susto morri. Você viu, né? Não vi. Nossa, ela tá me comendo. Que coisa horrorosa. Achei. Tava na salinha aqui. Ai, ela me comeu. Tá cheio de trepa aqui na porta, viu? Passa aí. Dá pra expectar? Tá. Ai, credo, Ana. Deixa eu ver. Coisa feia. Ah, não. Não era pra ter encostado. Não era pra ter encostado. Não, não era pra ter encostado. Olha isso, como é feio. Nossa, mas é bizarro. É horroroso. Ela come. Oh, faltou. Saiu cheirando e bugou. Bugou. Gente. Nossa, mas é bizarro. Se você tem... Aracnofobia. Esse jogo não é um jogo pra você, não. Não. Mas é legal, é. Ele é um jogo bem legal. Ele só tem até então uma história. Provavelmente ele vai ter outros... É que a gente não chegou no final. Sim. Mas é que demoramos muito pra achar aquela ferramenta pra liberar lá embaixo. Onde você achou? Eu achei na salinha na parte de baixo. Certo. Passou pro outro cômodo. Sim. Do lado esquerdo. Uma salinha. Ah, tá. Uma placa. Aí eu olhei pro lado direito e tava lá. Agora eu não sei se é porque tava com alguém e voltou pra lá. Provavelmente, porque o Kaique morreu. Eu sei lá, né? Só que você aí que estava com ele. Sim. Olha lá. Quem vai ser escolhido? Vamos ver. Vamos ver. Quem vai ser escolhido? O bom que não fica aquele negócio de porcentagem de chance que você vai ter. Vai ser na sorte. Vai na cagada mesmo assim. Vamos ver. Ih, acho que vai ser eu, hein? Não. Foi o Kaique. O Kaique. Nossa, que ela entrou ali. Nem deu pra ver. Entrou ali que nem... Fala cabelo. Ela passa na cabelo. Vamos dar skip. Pode dar skip. Vamos voltar pra dar skip. Vamos lá. Vai lá, time. Vota pra dar skip. Vota aí. Sempre tem um, né? Sempre falta um, né? No Among, em... Em tudo. Em tudo. Abre aí. Tem uma sincronia rápida nos movimentos clicáveis. Achei a escada. Será que sempre tá tudo em todo lugar? A escada, você sabe onde é. Ó, eu acho que a chave, ela... Qual a ferramenta aqui? A chave, ela é um... Ela tem padrão, eu acho. Não sei. Achei a dinamite. Dinamite lá fora. Tá. É... Já coloca a dinamite aqui porque eu tô com a ferramenta. Dá pra abrir. Tá. Sempre vão deixar as portas fechadas. Aí, põe aqui. No bunker, né? E aquele... E esse negócio aqui, ó? Pronto. Pera aí, deixa eu ir lá. Essa tumba. Pronto. Precisa da bateria. Não? Não. Boa, boa, boa. Beleza. Beleza, GG. Onde eu vou sair aqui? Tem uma escada. Ai, que susto, Robin. Agora eu entendi, então. Não sou a aranha, não. Que susto. Que isso. Tá. Deixa as portas fechadas, né? Fecha a porta. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Vai subir a escada. Ninguém. Oi! Ai, ele... Nossa, ele escala o negócio. Só que é lento, mas ele tem todo o acesso da casa. Olha ele aqui. Oi. Vai, sai. Fecha as portas. Chave vermelha. Aqui, tá aqui. Tá comigo. Onde a chave vermelha? Lá em cima, né? Ai, meu Deus do céu. A vermelha? Ah, foi presa. É. Ai, fui presa. Nossa senhora. Amarela aqui embaixo. É. Nossa, ele tá colocando trap em tudo. É, então. É a única forma de ele pegar fácil. É usando... Só que eu não sei quantas pode usar também. Nossa, a chave vermelha... Eu vou pisar numa aqui só pra liberar espaço logo. Ok, tudo bem? Tá agonizando aí? Nossa. Dá uma agonia, porque parece que ele pode vir a qualquer momento. Ai, meu Deus. Ele tá até aqui. Ele tá vindo atrás de mim? Não. A chave é amarela. Peguei a chave amarela. Agora eu vou descer lá. Ele colocou... Teia... Nossa, que susto. Teia aqui na porta, ó. Tá. Aqui eu acho que ele vai dar a volta, porque... A chave roxa. A chave roxa... É do portão. É do portão? É. Ah, então GG. Falta o pé de cabra, que deve estar aqui, ó. Cadê a chave? Alguém achou a chave verde. Cadê ele? E eu não vi nada. Eu tô com a chave vermelha. Eu não sei onde eu uso isso. Aqui, aqui. Aí o VH8 tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá, ele abriu. Mas eu vou precisar do martelo pra tirar as madeiras, não vai? Vai, 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 vai. Ele vai abrir ali. Aqui! Aqui! Vete! Vem primeiro aqui, que daí eu já abro primeiro aqui. Vai! Aê! Aê. Não dá pra usar ainda. Não? Não. Precisa ligar o... Olha ele aqui! O que você fez aqui? Ah, colocou a bateria. Tá da laranja. Tem lá em cima também, mas lá em cima é arma. Ah, tá aberto? Tá aberto, tá aberto. Sai daí, Kaique! É, mano. Sai daí, Cooper. Pega o spray lá. É com a chave, que cor que é a chave? É laranja, né? Preciso usar o spray nele. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô com a chave laranja. Consegui sair, consegui sair. Conseguiu? Consegui. Pera aí. Nossa, que isso, mano? Ele pega um barco, tipo, no Jason e vai embora. Pega o spray. Pegue o spray. Não, não consegui pegar. Agora vamos ver a Nana. Ih, Lipinho só lascou, mano. Lipinho foi pego. Eu tenho que colocar na mão? Ai. Do seu lado aí. Eu vi. Usa... Por que você não joga em primeira pessoa? Não gosto. Eu acho que é melhor nesse jogo. Pra abrir porta. Você pode passar pelo outro lado ali, tá? Aí. Se você quisesse, podia até pisar também na teia. Ah, não tem um final. Só fala, tipo, você escapou. Só fala assim, ó. Pega o seu barquinho e sai de fininho. Então, eu espero que tenha outros mapas. E que não tenha toda aquela história, aquela coisa louca toda. É legal, mas acho que não é necessário. Você escapou por agora. Escapou por agora. Mas, assim, ele quer dizer que vai ter outro mapa. Sim. Vamos ver o shopping. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O que tem no shopping? Ah, soldado. Que horroroso, velho. Nossa, que estranho. Deixa eu ver qual que eu acho mais legal aqui. O que é esse Mr. Bazuke aqui? Meu, imagina jogar com um cara jogando que esse do esqueleto. Sim. Esse é pancada, mano. Eu acho que esqueleto, o hot dog é os mais bizarros. E o gingerbread, que é o pão de... Pão de alho? Não, de... Não. Ginger é... Eu esqueci. É ginger. É ginger, entendeu? É isso aí. Mas é isso aí, mano. Isso aí. Quanto que custa as moedas no jogo? É... É, eu nem imagino. Seis cem... É. Duas vezes as chances de ser spider. É isso aí. Então, galera, espero que tenham gostado. A gente curtiu bastante o spider. Muito bom mesmo. Obrigado pela recomendação. Quem passou pra gente? Bem divertido. Muito legal. Fuga da aranha. Valeu. Aquele seu like. Tamo junto e ó. Valeu. Valeu.